Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu me chamo Igor, mais conhecido como Cigano Igor O nosso tema de hoje é Mensagens de alguém que está afastado de você Ou afastada de você Isso serve pra qualquer situação, tá bom? Então, lembrando, é uma leitura generalizada e intuitiva Pode combinar ou não com a sua realidade, tá bom? Peço a vocês que compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e deixem o seu like É muito importante pra gente Energia da mesa da Dona Maria Mulambo Peça tudo o que você quiser pra Dona Maria Mulambo Que a Dona Maria Mulambo vai trazer pra você Eu acredito, eu confio plenamente Coloque três vezes o número sete A palavra ativar Ativa a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida, tá bom? Maria Mulambo é uma promojeira maravilhosa Pra quem não conhece, tá? É uma promojeira que foi uma das mais ricas do mundo Uma das mais importantes Bom, participe da nossa promoção Onde eu respondo cinco perguntas No mesmo dia Resposta é via gravação de áudio Gravação de vídeo Ligação de áudio Ou até mesmo ligação de vídeo, tá bom? E fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa, tá? Muita gente já conseguiu aí Êxito através dos nossos trabalhos WhatsApp está na tela do vídeo Ou na descrição A resposta é na mesma hora Pra qualquer assunto que você quiser falar, tá bom? E o meu site é Ciganoygor.com.br Dicas de banho Orações e simpatias poderosas, tá bom? Mensagem de alguém que está afastado de você Ou afastada de você, ok? Vou revelar as iniciais do possível nome E sobrenome do apelido dessa pessoa Opção 1, o cristal azul Opção 2, o cristal vermelho Opção 3, o cristal da cor dourada, tá bom? Quem não conseguiu fazer a sua escolha E dá uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Pro vídeo não ficar tão extenso Pra você que escolheu o cristal da cor azul O que que essa pessoa que está afastada Ou afastada de você Gostaria de te dizer hoje Bom, começamos aqui Com o valete de espadas Que fala que essa pessoa que está afastada Ou afastada de você Gostaria de te esclarecer que Se afastou de você por fofoca Esse ser humano gostaria de te dizer O que atrapalhou a vida de vocês Foi fofoca, foi terceiras pessoas Que colocaram dificuldades, tá? Com isso vieram as brigas, as desconfianças E as coisas ficaram ruins É uma pessoa que Acredita muito que ainda possa ter Uma oportunidade pro crescimento de vocês Essa pessoa hoje Gostaria muito de te mandar uma mensagem Aonde iria te dizer que Ainda acredita na possibilidade De vocês resgatarem um elo, tá? De vocês manterem um contato De vocês conversarem E essa pessoa acredita que Isso acontecendo Ele ou ela iria usar Total honestidade do mundo Ou seja Essa pessoa quer esclarecer Alguma coisa pra você Com honestidade Com verdade E a mensagem desse ser humano Pra você que está vendo esse vídeo Preciso falar com você Preciso me abrir com você Revelar o que aconteceu O que houve realmente Na nossa situação Seja situação que for Familiar, entre amigos Relacionamentos, amorosos Não importa Esse ser humano gostaria de te dar Algum tipo de explicação Dizendo o porquê Se afastou de você, tá? E dependendo dessa conversa Essa pessoa gostaria até de renovar O relacionamento com você Relacionamento de amizade Amor Familiar Seja ele qual for É uma pessoa que sente Muito a sua falta Essa pessoa Procura sim saber de você Esse ser humano Tem vontade de se declarar Falar que gosta de você Falar da sua importância Na vida dele Ou na vida dela Essa pessoa sente sim A sua falta Essa pessoa Gostaria muito De ter alegria de novo De falar com você De voltar a falar com você E ter felicidade Esse ser humano aqui Acredita que Você é uma pessoa Que é muito dedicada Ou dedicado Você é uma pessoa boa Tá? E essa pessoa tem planos De voltar A ter algum contato com você Porque acredita muito Que você faz falta Tá? Esse ser humano acredita Que vai alcançar esse objetivo Essa pessoa acredita Que pode resolver a situação De vocês Não se engane Essa pessoa sente A sua falta Tá? Essa pessoa sente vontade De falar com você sim Apenas não sabe Como fazer isso Tá? É uma pessoa Que a sua energia Ainda é muito forte Na vida dele Ou na vida dela Seja na área Que for Tá gente Aqui eu vejo Um ser humano Querendo se enxergar Ter a concretização De voltar a falar com você Ter momentos com você Onde possa te explicar Resolver Algum tipo de situação Mal resolvida E se dedicar A amizade de vocês Se dedicar A reestruturação Do relacionamento De vocês Mais uma vez Seja amoroso Relação de amizade Ou relação familiar O seis de espadas Fala que essa pessoa Quando se afastou Não foi por falta de amor Não foi por falta de carinho Se afastou pela mente Por quê? Foi fofoca Foi intriga Foi confusão Algo aconteceu Que levou essa pessoa A fazer isso Algo mental Tá gente? Teve interferência De terceiras pessoas Ou até a energia De outras pessoas Também Pode ser até na área Espiritual Alguém fez alguma coisa Pra te prejudicar E afastou vocês Fato é Que esse ser humano aqui Quer trazer uma reparação Pra essa situação Essa pessoa hoje Está passando Por uma transição Onde está mais Está com mais sabedoria Essa pessoa hoje Está mais inteligente Essa pessoa hoje Quer conduzir esse afastamento Com uma reconciliação Com uma reconciliação Esse ser humano Quer acabar Com o motivo Que fez com que vocês Se afastassem do outro E a pessoa nutre esperança Nutre vontade De poder corrigir isso Sente saudade de você Sente saudade dos momentos Que vocês conversavam Essa pessoa Essa pessoa sempre está querendo Receber notícias suas Procura sempre saber Tem apego a você Tem apego Aos momentos que vocês tiveram E por isso Essa pessoa tem Boas recordações E por isso Essa pessoa gostaria De ter uma harmonia Com você novamente Essa pessoa se arrepende De ter se separado De ter se afastado De ter dado um fim No relacionamento de vocês Mais uma vez Seja familiar Amoroso Ou relacionamento De sua amizade Essa pessoa sente Sua falta Tem um carinho especial Por você Hoje está triste Não vive uma boa situação Com esse afastamento E acredita muito ainda Numa grande mudança Que pode ocorrer Nessa situação de vocês Então Dona Maria Mulambo Fala pra você Que a mensagem Dessa pessoa Hoje pra você Seria Perdão Oi Preciso falar com você Oi Quero voltar A falar com você Oi Me escuta Oi Vamos conversar Uma conversa clara Honesta A espiritualidade Fala pra você O seguinte Esse ser humano Quer falar com você Essa mensagem É pra você Não tente colocar Barreira nessa mensagem Abra o seu coração Abra a sua mente Essa mensagem É pra você Seja você Seja você É o familiar Dessa pessoa Que tá há anos Sem se falar Gente Essa pessoa Quer falar com você Essa pessoa Quer recuperar o elo Seja você Que foi casado Ou casada Ou namorou Houve atritos Essa pessoa Quer falar com você Essa pessoa Quer se explicar Ou seja você Que tá conhecendo alguém A pessoa do nada Se afastou Essa amizade Acabou do nada Você nem sabe Por que acabou a amizade Só pararam de se falar Teve interferência De terceiras pessoas Teve energia Tentando atrapalhar vocês E esse ser humano Consciente disso Quer voltar A falar com você Quer se explicar E a dona Maria Mulambo Mandou trazer esse recado Pra você E a palavra de hoje Pra você É perdoar É também sabedoria Vou revelar as iniciais Das letras Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Lembrando Se a letra não combinar Não quer dizer Que não seja pra você É apenas uma tiragem Pra muitas energias Então adapte a sua realidade Primeira letra Do nome Sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Que quer te mandar Essa mensagem Que está afastada Ou afastada De você Letra U Segunda Aceitar essa aqui Segunda letra A letra T Terceira letra A letra F Do nome Sobrenome Do apelido Dessa pessoa Que está afastada Ou afastada De você Quarta letra Temos a letra D Quinta letra A letra W Sexta letra A letra Z Pode ser do nome Do sobrenome Do sobrenome Ou do apelido Essa pessoa Quer falar com você Essa pessoa Quer se explicar A dona Maria Mulambo Fala que Se você quiser ouvir Vai ser uma coisa Boa pra vocês Vou tirar uma mensagem Da espiritualidade Pra você E escolher o cristal Da cor azul Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Ajuda o crescimento Do canal E com isso Quem ganha São vocês E é de graça Se inscreve aí Qual a mensagem A dona Maria Mulambo Te fala aqui Hoje Mensagem que a Maria Mulambo Traz pra você Cura Olha isso Gente Dona Maria Mulambo Manda você Curar Ou seja Perdoar Acaba Com esse rancor Com esse ódio Isso impede Até o seu crescimento E fecha Seus caminhos Cura É a palavra Que a Maria Mulambo Manda te dizer Quem ama Dona Maria Mulambo Coloque três vezes Número sete Nos comentários E a palavra Ativar Ative a energia Dessa poderosa Combojira Na sua vida Que a Maria Mulambo Abre os seus caminhos Hoje, amanhã e sempre Cure o seu coração Traga a sabedoria Traga a prosperidade Traga a cura Na sua doença Traga a cura No seu coração Para todos os assuntos Ei Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Meu WhatsApp É o 21 98 655 6776 A resposta é dada Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Tá Pelo WhatsApp Não espere, gente Você perder Você perder uma oportunidade Faça uma consulta Saiba a sua energia Aqui é uma leitura coletiva Ok Meu site é CiganoEagle.com.br Dicas de banho Orações e simpatias Maravilhosas Tá Comprovadas Testadas e comprovadas Dá o polinho lá Tá na descrição do vídeo Vale a pena Você do cristal vermelho Coloque três vezes o número sete A palavra ativar Ative a energia da Dona Maria Mulambo Na sua vida Se inscreva no canal E compartilhe esse vídeo Com isso você ajuda o nosso crescimento E também você é ajudada A espiritualidade gosta disso Dessa troca de energia Mensagem de alguém que está afastado Ou afastada Pra você do cristal vermelho Lembrando É pra todas as áreas Temos aqui um sete de copas Esse ser humano que está afastado Ou afastada de você hoje É uma pessoa que Pode e quer Estar com você Essa pessoa aqui Tem outras opções Porém pensa em você Essa pessoa pode estar casada Ou casada no momento Só que essa pessoa Essa pessoa quer você Essa pessoa quer te mandar uma mensagem Quer te explicar alguma coisa Por quê? Essa pessoa não está feliz Logicamente aqui Está falando pra quem teve uma relação Com essa pessoa Relação amorosa Esse ser humano Mesmo estando com outra pessoa Não para de pensar em você Sabe que tem que fazer uma escolha Dependendo da conversa que vocês tiverem Esse ser humano vai escolher você Por quê? Tem a pretensão de voltar Por os seus caminhos Tem um arrependimento Por estar longe Outra situação aqui Pra você que está afastado De algum familiar De algum amigo Esse ser humano aqui Sabe, tá? Que Colocou algum tipo de dúvida Nesse envolvimento de vocês Falou coisa que não devia Agiu sem pensar E já carrega um arrependimento Por isso E essa pessoa hoje Vibra uma energia De trabalhar duro Se dedicar Pra poder corrigir O que fez com que vocês se afastassem Tá? Essa pessoa entende Que hoje É o melhor momento Para ele Ou pra ela Se reaproximar De você Agora eu volto Falar pra todas as áreas Essa pessoa aqui Quer se acertar com você Quer tirar a mágoa Quer tirar Os desafetos Que houve entre vocês E essa pessoa Vem sonhando com você E essa pessoa Por estar sonhando com você Faz com que você pense Também muito nela Esse ser humano Quando te procurar Vai evitar intrigas Vai evitar brigar com você Essa pessoa Não vai fazer mais cobrança Esse ser humano Mudou Melhorou Evoluiu E quer Reestruturar a família Essa pessoa Quer uma concretização Familiar O que seria isso? Quer voltar A ter amizade Entre os familiares Pra vocês que estão afastados Pra você que teve Relacionamento com essa pessoa Quer resgatar a família Ou quer ter uma família Com você Pra você que era amigo Ou amiga dessa pessoa Essa pessoa tem você Como familiar E quer voltar A ter esse contato Essa pessoa Vai criar uma chance Pra vocês terem Uma reconciliação Pra todas as áreas Essa pessoa Quer voltar A falar com você Essa pessoa Quer voltar A conviver com você Essa pessoa Só quer ter você Na vida dele Ou na vida dela Quer ter uma estrutura Familiar com você Quer trazer essa energia De volta Sente a sua falta Sente a falta Dos momentos Que vocês conversavam Dos sorrisos Que vocês davam Essa pessoa Estruturar Aquele elo Que você tinha Vem abundância Vem envolvimento Vem amizade Vem uma nova etapa E vem aí O momento Onde você vai curar A ferida do seu coração Relacionada a essa pessoa O nove de copas Fala pra gente Que essa pessoa Que está afastada Ou afastada de você Que está mandando recado É uma pessoa Que você Traz pra essa pessoa Uma energia De desejo Uma energia De felicidade Uma energia De viver Essa pessoa Quando está com você Sente vontade De viver É como se sentisse Preparado Ou preparada Pro mundo Entende isso A sua energia É como se fosse O alicerce Dessa pessoa Então você É uma pessoa Que sempre incentivou Esse ser humano Sempre colocou Ele pra cima Ou sempre colocou Ela pra cima E essa pessoa Sente essa falta Vai se comunicar Com você Essa pessoa Vai renovar As coisas Entre vocês Essa pessoa Pensa bastante Em você Sente que é Hora de sentar E conversar E veja Um crescimento Uma oportunidade Pra vocês Estarem juntos Frente a frente E conversar Essa pessoa Já planeja isso Tá Está planejando muito Antes de agir E vai agir Pra resolver Essa questão Com você Por quê? Até sem falar Com você Essa pessoa Leva a vida De forma errada Essa pessoa Aqui Fica Está Passando por momentos De conflitos Porque não está bem Com ele Ou com ela mesmo Por estar longe De você Sente muita falta A energia Que tem aqui É briga É briga de irmãos Briga de irmã Briga de pai E mãe Também Além de briga De casais É claro Porém Energia familiar Que é muito grande Essa pessoa Sente falta Da família Sente falta Da mãe Sente falta Do pai Ou até mesmo Dos irmãos Vai voltar A ter Essa Reentregação Vocês vão voltar A se falar Vocês vão voltar A conviver Então isso vale Para amizade Para amor E vale Para falha Da família Pessoal Dona Maria Mulambo Usa muita Sabedoria Para trazer Essa mensagem Para você Muito parecida Até com A primeira opção Porém Com uma diferença Aqui Não tem tanta Mágua Como tinha Na primeira opção Aqui a espiritualidade Fala Que o acerto É com mais facilidade Qual a mensagem Para você Que escolheu O cristal vermelho Que a Maria Mulambo Manda Bom Ponto de vistas E opções Dona Maria Mulambo Está falando Para você Que você Vai analisar Essa situação Com um ponto De vista Diferente A dona Maria Está te dando A dona Maria Mulambo Está te dando A opção De você Ter oportunidade De ver Essa situação Com um ponto De vista Diferente Para você Saber se Você vai Perdoar Ou não Essa pessoa Agora está Nas suas mãos Oportunidade Você vai ter Vou revelar As iniciais Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Primeira letra A letra O Segunda letra A letra M Terceira letra Temos a letra V Do nome Sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Quarta letra A letra Q Quinta letra A letra M E a sexta Última letra A letra H Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Que está Que está te mandando Uma mensagem Tá pessoal Resposta Resposta Dada no mesmo dia De nove horas A dezessete horas De segunda A sábado Via gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo whatsapp Eu sou Opção Essa pessoa Está passando Deseja te procurar De agir Que tivesse um deja vu Gosta dele Manda te dizer Que hoje está Com mais clareza Hoje sabe O que quer E o que deseja E vai agir Com honestidade Para poder ter você Ao lado dele Ao lado dela É uma pessoa Que está repleta De paixão Repleto De desejo Lembra dos momentos Sexuais Que vocês tiveram E vai lutar Para voltar A ter esses momentos Com você Já planeja Agir Está querendo Agir Tá E esse ser humano Hoje Vai evitar Qualquer tipo De conflito Com você Essa pessoa Não está muito bem Estando afastada De você Está triste Afastada Ou afastada E vai fazer De tudo Para poder se aproximar Para você Que está conhecendo Alguém Essa pessoa Que Deu uma afastadinha De você Estava passando Por algum problema Por isso Que não deu continuidade Agora Vai reaparecer E vai demonstrar Vontade De estar com você Querendo iniciar Um relacionamento Vai demonstrar carinho Vai demonstrar amor Vai demonstrar vontade De prosseguir Vai te convidar Para sair E vejo Essa pessoa Planejando Realmente Ter algo Mais sério Com você Essa pessoa Tem muito desejo Sexual Te vê assim Com muita Ansiedade Tá E vejo Que planeja Te surpreender Positivamente De alguma forma Ou seja Sua área amorosa Vai realmente Ter uma grande Movimentação Nos próximos dias É o que a Dona Maria Mulambo Manda te dizer E essas duas mensagens Saiu Pra quem Está afastado Ou afastada De alguém Que já teve Relacionamento sério E pra você Que está conhecendo Essa pessoa Qual é a mensagem Da Dona Maria Mulambo Pra você Do cristal dourado Não esquece De se inscrever E compartilhar Esse vídeo Você ajuda O crescimento Do canal Coloque três vezes O número sete A palavra Ativar Ative a energia Da Dona Maria Mulambo Na sua vida Tirei aqui A mensagem Que a Dona Maria Mulambo Quer te mandar Hoje A mensagem É o seguinte Potencial De energia O que é isso? Sua energia Está boa Você está atraindo Tudo aquilo Que é seu Por direito Tanto no amor Como na área financeira Aproveite esse momento Pra você conversar Com o lado espiritual Faça seus pedidos O momento está muito bom Pra você fazer Seus pedidos É o que a Dona Maria Mulambo Manda te dizer Faça orações Faça suas rezas Peça com fé Que você vai ter O que você quer Vou revelar As seis letras Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Lembrando Mesmo que não combine As letras Não quer dizer Que a tiragem Não é pra você É apenas Uma tiragem Pra muitas pessoas Primeira letra Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Letra R Segunda letra Temos a letra C Terceira letra Letra E Do nome Do sobrenome Do apelido Quarta letra Letra A Quinta letra A letra B Do nome Sobrenome Do apelido Dessa pessoa Que está Mandando mensagem Está afastado Afastada De você A última letra Temos a letra S Do nome Sobrenome Do apelido Pessoal Coloque Três vezes Número 7 A palavra Ativar Ative a energia Da Dona Maria Mulambo Na sua vida Participe Das nossas promoções Você vai gostar São cinco respostas Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp Eu sou o Cigano Igor Desejo que a Dona Maria Mulambo Traga prosperidade Saúde Amor Na sua vida Tá bom E bastante sabedoria Gratidão a todos vocês